...de defesa. Nunca desistiremos sem lutar. Vamos entregar a eles nossa mensagem. Se for o que eu tô pensando... Se gritarmos a mensagem, será que eles ouvem? É hora de morfar! Vai, vai, Megaforce! Nossa resposta é... A Terra defendemos e nunca nos rendemos! Muito bem, Rangers. Serão destruídos com seu amado planeta. Vão! Pra dentro! Pra dentro! Entrando! Entrem! Depressa, entrem! Precisamos do Megazord! Vamos subir o nível! Vamos subir o Mega! Invocar a Ero Navio! Combinar Sorts! Megazord, verdade! Pronto! Olha, parece que temos um Kill Rex. Vamos atacá-los com força, sem dar chance de evitar. Atirem com tudo o que temos! Então precisamos de mais também. É claro! Temos a nossa própria frota de Zodos Lendários. Bem pensado, dia. Super Mega Kill! Corredor Lendário, a semelhança! Leão Vermelho, desça! Zord Ninja, ativar! Estrela de Fogo! Zord Mega Force, ativar! Espíritos Animais, Fúria Total! É, alguns milhares já foram! Ótimo! Vamos usar nosso poder RPM! Turbofalcão, ativar! Pegas a arte da RPM, pronto! Segura, pessoal! Valeu, Turbofalcão! Beleza, vamos usar nossos poderes Força Mística! Pegas a arte da RPM, pronto! Pessoal, vamos usar todos os nossos Zordes Lendários na batalha! Acho que consigo autopilotar o Mega Zord K-Rex! Tá fudendo!